Tá, ó, pro popetone. Vamos usar... Pode lavar, não, não tem problema não. Tá funcionando ali a torneira? É porque tem estúdio que não funciona a torneira, né? Nossa, é de verdade, hein? Nossa, é. Ó, então nós vamos usar 350 gramas de carne bovina moída, 150 gramas de carne suína moída, 150 gramas de farinha de rosca, 100 gramas de queijo parmesão ralado, um ovo, duas colheres de sopa de molho inglês, uma cebola pequena picadinha, 100 gramas de mussarela ralada, molho de tomate, sal e pimenta do reino. Ah, você coloca carne suína junto. Por isso que dá esse sabor e essa umidade, né? Eu adoro a carne suína. Quem não gostar, pode colocar só a carne bovina. Tá bom. Mas essa mescla tá ótima. Fica bom, eu adoro. Muito bom. É uma proporção que eu uso no restaurante, um pra três. Muito bom. Do mesmo jeito que a gente faz o pulpetone, eu posso fazer o rocambole. Não muda nada. Até a montagem agora, só o formato que é diferente. O formato, só que no pulpetone, a gente empana. E frita. Como se fosse um bivinho, a milanesa, né? E frita eu põe no ovo. Passo no ovo, passo na farinha de rosca e frito por imersão. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos enrolar um como rocambole, e o outro a gente faz um pulpetoninho. Sim, eu faço um menorzinho e faço um pulpetone. Tá bom, então a gente já mostra as duas pra você encastejar essa ideia. Porque o resto é mais fácil, é só seguir e rechear ali, né? Tá ótimo. Quando a gente começa? Bom, aqui tá a carne suíta. Suíta. É muito simples de fazer. É pernil que você usa? Eu usei o pernil porque era o mais barato. Ah, então. Porque você pode usar a parte do porco que quiser. Eu gosto do pernil porque ela tem uma proporção boa de gordura e é mais barato também. Aqui a carne bovina, meu, pode ser patinho, pode ser colchão duro, maminho, galdinho. A carne que quiser é boa, né? A carne que quiser. Pode ser porque como vai entrar já uma gordura no meio, então você não precisa se preocupar se a carne é muito seca ou não. É, porque também se a gente compra uma carne muito sequinha, aí fica aquela carne assada dura, né? Mas pode ser também mesmo patinho. Ela vai ficar boa porque a gente tem o porco que vai dar o balanço. Colocou aqui, vamos colocar a farinha de rosca, eu quero dar uma hidratada nela. Ah, por isso que ela não fica tão, não absorve tão o líquido da carne, né? A gente vai dar uma hidratada fora. Não vamos pôr muito, porque senão fica uma coisa muito pastosa. Eu gosto de ir fazendo um pouquinho de água por vez. Tá. Vai mexendo só para fazer uma massinha. E aí coloca. Ah, você coloca toda essa farinha de rosca úmida? Vai bastante. Ai, que legal. É bom que rende também, né? Então, menino, rende e não deixa, e deixa muito macia. Você não diz que é farinha de rosca. Não, né? Mas também é porque você umedeceu, né? Tem gente que coloca a farinha de rosca seca e a farinha de rosca umedece, puxando todo o líquido da carne, né? Tem gente que usa o pão amanhecido com leite. Ah, é? Funciona também. Ah, mas no caso da farinha de rosca é mais prática. Só que a farinha de rosca é muito mais fácil, porque ela não vai dar aquela... Não deixa pedacinho, né? Não deixa pedacinho. Isso é uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo lá no restaurante. Agora é o queijo? Queijo ralado. Tá. Vou colocar umas 100 gramas aqui para essa quantidade. A cebola picada, uma cebola pequena. Tá. Bem picadinha. Menino, essa sua massa é ótima de carne, viu? Um molho inglês, dá um saborzinho. Um molho inglês. Lá do quintal. Lá do... Lá do quintar. Uma pimenta e um salzinho a gosto. Pimenta e sal a gosto. O sal você não coloca nem muito, né? Porque você tem o queijo ralado, né? Tem o queijo ralado que já dá um... Que já dá um chão. Agora você vai mexer, não vai? Vou misturar. Bom, né? Bom, a massa você já juntou tudo. Só juntei. Deu ponto, só juntar tudo. Eu vou começar a mostrar... A abobrinha é muito fácil, porque eu só tirei o miolo. O miolinho. E... Nem precisa temperar, porque a carne já está tão temperadinha, né? Está super temperada. O que é gostoso é jogar um queijinho em cima, né? Quem gostar é uma mussarela, um queijinho parmesão, o que for. Eu gosto de fazer um molho branco para colocar junto. Ah, delícia. Eu adoro molho branco. Muito lindo. Colocou? Pode até colocar um queijinho, nem que for mussarela. Um pouco sobrou. Me ajuda sobrou o forno, por favor. Só isso aqui, assim. Ó. E a abobrinha cozinha tão rápido também... Super rápido. É coisa de 15 minutos. Aqui, vamos fazer um porpetone. Como eu faço? Eu sempre uso um saquinho plástico, que é esse aqui que eu abri. Tá. Dá mais uma vez. Ah, você amassa com a mão mesmo. É. E uso o saco plástico, porque daí ele não fica colando na mão. É, nem na bancada, né? Depois me ficar limpando a bancada para aqui. Joga o saquinho fora. Um saquinho. Muito mais fácil. Daí pode ser do tamanho que quiser. Aqui a gente vai fazer um porpetone mais ou menos assim, que é ser um individual, né? Um tamanho bom, né? E bem recheadão, né? Bem recheado. Tampa. Fez. E só finalizar a moldagem na mão. E fedando bem as laterais, né? É, dá bem, porque como esse aqui seria o frito, né? É só passar no ovinho batido com um pouquinho de sal, se quiser. Passou na farinha de rosca. Uma vez só ou empando duas vezes? Eu empamo uma vez só. Uma vez só. Quem gosta de empanar, gosta de uma casquinha mais grossa, passa duas vezes. Ou passa a primeira vez na farinha de trigo também, é outra... Passa a melhor mesa, né? É. Passa uma vez na farinha de trigo, passa no ovo e passa na farinha de rosca. Tá. Fica... E aí frito? Ou posso assar também? Se quiser assar ou fazer igual ao hambúrguer, pode ser assado ou na franjeira. Ah, pode fazer na franjeira, na franjeira, na franjeira, calote. Ou mesmo só assim. Quem quiser aquele jeito do hambúrguer, eu fiz assim. Ele levou pro forno. Ele levou pro forno. Forno bem alto, você falou, né? Isso. Tá. Dá pra fazer com a mesma massa, gente. As polpetinhas, do mesmo jeito, a gente só faria as bolinhas e assaria. Dá pra fazer o rocambole, que a gente vai fazer também já. Agora, só te perguntando uma coisa. A gente vai fazer o rocambole, como você fez ali, só com queijo maravilhoso. Mas eu poderia fazer com outros recheios também, né? O que quiser. O que quiser rechar. Se quiser por presunto, se quiser por variedade de queijo, um gorbuzola, fica delicioso. Mortadela moída. Mortadela. Se quiser colocar um cogumelo, um champignon. Uma abobrinha fatiada. Você vai dar uma passadinha no alho. Um pimentão, qualquer coisa. O que tiver na joveira, aproveita, né? Aproveita a sobra, né? É verdade. Vamos fazer agora o rocambole? Vamos aqui, dentro do saquinho. Tá, apertou-se. Vamos apertar. Vamos deixar uma espessura mais ou menos de um centímetro, um pouquinho menos. Um cantinho. Meio centímetro? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Gente, hoje, a gente tá fazendo receitas aqui com o Stefano, pra você ganhar dinheiro ou pra você não desperdiçar coisas na sua família. A gente tava falando isso no intervalo todo. Hoje em dia as coisas estão muito caras. Pra que você vai desperdiçar com tanta gente passando fome, gente? Ah, sobrou um pouquinho de carne moída. Olha lá o que você pode fazer. Quanto que você tem de carne moída pra fazer tudo isso aqui? Um quilo? Foi um quilo. Um quilo você faz tudo. Então, um quilo você faz tudo isso, gente. Pensa só. Vai, que você pague caro a carne moída. Com 40 reais você pagou o quilo da carne moída. Você faz cinco pratos. Você vai comer fora, você gasta pelo menos quanto. É. Entendeu? Não dá pra brincar, né? Vamos lá. Só alisei e deixei o mais... Quadradinho, retangular. É, tô muito coordenado, mas ficou mais ou menos. Ah, mas também na hora que você aperta, tá tudo igual, menino. Vamos dar nada. Vamos pôr o queijinho, a mussarela aqui. Tá. Como eu disse, pode usar a imaginação nessa hora. Tanto que sobrou manjericãozinho. Ah, então eu adoro manjericão. Manjericão é bom demais. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Colocou. Olha o cheirinho. Então. Muito bom. Vamos enrolar. Essa sua receita dessa massa da carne ficou um espetáculo. Ficou boa. Ela é muito boa. Vou substituir a minha pela sua agora. Essa farinha de rosca úmida fica muito melhor. Muda, muda bem, viu? Dá uma textura muito boa na carne. É bom fechar bem só pra evitar esse vase. Uma dica legal aqui é quem quiser colocar um fiozinho de água. Vou até colocar um pouquinho. Ah, pra não despecar? Se você fizer o rocambole muito alto, deixa pelo menos 20 minutos com um papel alumínio em cima. E aí depois vai. Você sabe que tem uma receita de um quibe de rolo de uma grande amiga minha que era chefe, a Cecília Fernandes. Infelizmente ela já faleceu. E a gente assava o quibe com água. É. E ele ficava sequinho por fora, mas tão macio a massa. Nossa Senhora, é muito bom. E você assa por quanto tempo desse tamanho, mais ou menos? De meia hora a 40 minutos. Rapidinho, né? Enquanto você faz um arroz, uma salada, sei lá o que você quer fazer. Ih, ó que... Olha, não acredito que a abobrinha já tá pronta? Quase. Meu amor! Ai, eu vou deixar, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar essa abobrinha no ponto certinho, vou mandar pro Datena, porque a abobrinha ele pode comer com carne, hein? Fica bom, ele é bom. Olha que linda que tá ficando. Olha que linda gratinada. Ai, que linda. Deixa mais um pouquinho só pra amolecer. Deixa mais um pouquinho, ó. Vou furar lá embaixo. Porque já gratinou, né? Olha o rocambole, gente. Eu vou querer mais um pedaço. Você vai querer pegar? Ah, eu vou aceitar, Cátia. Você tem certeza? Ah, vou fazer. Mas pra ajudar o Stefano, né? Ah, é? Pra comer e tal. É pra ele não ficar chateado, com a hashtag nada chateado, né? É, eu mesmo pra nada. Pronto. Olha como fica macia. Ai, que bonito, olha. Nossa. Olha isso. Aceita um molhinho de tomate? Ah, eu não aceito, não. Você aceita? Mas quando lá do Stefano, você quer usar muito, obrigado. E uma saladinha tá com... Uma saladinha você imagina que tá no prato. Obrigado. Desculpa. Eu vou querer um pedaço, por favor, sem molho. Tchau. Ai, gente, que delícia o rocambole. Se eu fazer numa marmita, eu divido essa quantidade em quantos pedaços, você acha? Eu acho que dá umas três, viu? Dá umas três. Bem servidas, né? Um alinhamento, um arroz, uma batatinha assada. Quanto você estima o custo pra eu fazer tudo isso só de carne? De carne? Eu comprei ontem. Deu dois quilos e meio de carne. Mas você já trouxe um monte, né? Isso, que eu nem trouxe tudo.